Eu não vou dar o braço a você Porque foi você quem errou Já cansei de correr atrás E ficar te pedindo perdão Na nossa vida sempre foi assim Você é e quem paga sou eu Mas agora tudo mudou E quem vai pagar é você A minha vida tá sem um momento Eu sempre prefiro seguir sozinha Do que ter alguém do lado Pra viver só de ilusão Já te dei toda a chance E você sempre jogou fora E agora o que eu posso dizer Não dá mais não 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 Banda Cassim A minha vida tá sem rumo Mesmo assim prefiro seguir sozinha Do que ter alguém do lado Pra viver só de ilusão Já te dei toda a chance E você sempre jogou fora E agora o que eu posso dizer Não dá mais não 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 Não dá mais não